olá pessoal tudo bem com vocês o programa da tamiris que está chegando para vocês mais uma vez e como eu falo sempre sempre trazendo novidades eu amo novidades e hoje eu estou no hotel onde eu estive esses dias no encontro maravilhoso das mulheres e eu conversando com o empresário o senhor Luiz Antônio Rodrigues Júnior do hotel Windham Golden Foes Suites e me chamou muito atenção é uma uma parte que ele tem né que é boutique café isso me chamou muito atenção conversamos um pouquinho e combinamos esta matéria e aqui estou eu com ele eu vou rapidamente para o comercial lembrando vocês que eu estou com Luiz Antônio Rodrigues Júnior empresário assunto café a bebida que eu mais gosto na minha vida eu volto já já de volta do nosso comercial então vamos conversar com esse empresário eu chamei ele do rei do café porque gente não é muito comum eu vou falar não é muito comum para mim encontrar uma pessoa que planta café é claro que ele não planta café mas ele tem a fazenda dele no estado de São Paulo e que ele produz um café de qualidade de qualidade mesmo aquele café que dá gosto de você tomar sem adoçar eu e a Elza Zandoná né a da Hernandais ela estava comigo e ele fez um café especialmente para a gente e um café apaixonante tudo bem contigo Júnior pode chamar de Júnior que todo mundo me conhece de Júnior quero agradecer a visita de vocês aqui né com a gente a gente vai fazer preparei aqui para a gente tomar um cafezinho básico aqui na boutique eu sou engenheiro agrônomo e tudo isso tá pautado pelo hotel né nós também estamos somos dono do hotel aqui e um hotel de uma bandeira quatro estrelas uma bandeira americana a Windham e que nos obriga na hotelaria no turismo prestar um bom serviço como agrônomo e apaixonado pelo café nós plantamos você falou eu planto nós temos um milhão de pé de café certificado e nós procuramos fazer bebidas refinadas fine cup que a gente exporta hoje para 11 países pessoalmente e a boutique de café aqui em Foz ela tem a característica de ser uma loja de produtor rural o nosso sonho da fazenda né da família é trazer o que a gente consome lá na roça para dentro da tua casa num preço justo e com a melhor qualidade possível e isso nós estamos conseguindo fazer sai da nossa fazenda né tanto os palmitos que a gente tem produção a gente fala de café mas nós temos os palmitos temos os cafés trazemos para cá para Foz do Iguaçu temos essa loja que é uma loja bem conceituada que é a boutique de café e você e você o meu vizinho aqui o hotel ali consegue consumir esse café a preço mais barato que supermercado só com café 100% arábica um café que a gente garante a qualidade foi isso que eu achei incrível sabe por quê por ser um café tão maravilhoso gente é prêmio e ser mais em conta não tenho atravessador essa é verdade é o produtor trazendo direto para o consumo final é uma coisa difícil de fazer mas que nós fizemos e nós temos aqui e você vai experimentar o café que é muito bom e aí ele vai falar para vocês tem um dia da semana que ele dá um desconto o café além de ser mais em conta e ainda ele dá um descontinho no café tem um dia da semana toda segunda-feira que é um dia mais fraco né a gente dá o café chama café do nirani é e segunda-feira ele tem um preço reduzido para que as pessoas venham na loja comprar o café que experimente um bom café é a gente tem um café de cortesia só chegar aqui o café ali tradicional é cortesia uso especiais que a gente realmente serve na mesa dessa forma que vocês vão ver o café o café expresso nosso é fantástico ristreta aí tem um cardápio de café né café gelados café com paçoca é gold bril aí tem vários né o amante do café cai aqui e se apaixona impossível não se apaixonar ele fez um café pra gente e é apaixonante como é gostoso ele chega a ser um café adocicado ele faz muito bem ao seu paladar né é agradável as papilas o gosto deste café exato meu café o café tradicionalmente ele tem 27% de açúcar quando a gente colhe ele no pé os açúcares são sacarose e frutose esse açúcar colhido no momento correto e torrada de uma forma correta café não pode ser preto o café tem que ser marrom você fixa esse açúcar no grão então quando a gente fala sem gosto cada um tem o seu mas quando a gente fala assim café toma-se sem açúcar cafés bons doce arábica se toma sem açúcar depende do gosto da pessoa mas não necessita de açúcar por conta de ele já ter na fruta esse açúcar cafés ruins perde esse açúcar na colheita perde esse açúcar na torra quando torra demais e aí você tem um café azedo e amargo e aí você é obrigado a pôr o açúcar então primeira coisa café não é preto café é caramelo porque que ele é caramelo porque o torrador torra e faz a mais larga ele derrete aquele açúcar do grão e fixa no grão formando o caramelo então aquele caramelo do açúcar do grão é o açúcar caramelizado gente olha eu eu falo o seguinte se nós ficarmos com o júnior acho que um dia todo vai ser pouco para ele explicar todo o processo de um café desde o plantio até a colheita e de que forma que mantém os pés de café saudáveis que deve ter um cuidado bem especial aí entra a parte profissional a gente é agrônomo e o café que nem a gente precisa se alimentar só que diferente da gente que tem boca para reclamar um pé de café não tem boca então a gente como agrônomo nós temos que fazer análise do solo descobrir quais as deficiências daquele solo entre nitrogênio fósforo potássio milibidene toda a tabela periódica e dar para esse café no momento correto qualquer estresse que um pé de café venha ter ele não reclama mas ele vai no fruto que tem o açúcar e açúcar é gordura gordura é energia e consome esse açúcar da fruta para repor o estresse do pé e aí você tem um pé às vezes até bonito porém com uma fruta não tão doce por conta que ele serve algum tipo de estresse então qual que é a função do agrônomo e da qualidade do café é não deixar esta planta em nenhum momento sofrer nenhum tipo de estresse para que a gente possa colher no momento correto um fruto doce natural e depois da colheita também que onde se estraga o café muito após a colheita é fazer uma colheita que não pegue água que não deixe ser se fermentar esse café no terreiro e que ele seja mantido guardado em tulhas de café próprias com controle de umidade aí sim esse grão seguindo toda essa etapa você vai ter um grão de café top muitas pessoas às vezes falam assim ah o grão do café fica lá tanto tempo que chega tá mofado depois eles vão moer pra gente tomar e vão mesmo, vai estar mofado, vai torrar, vai torrar 200 graus, vai matar tudo e você vai tomar um carvão azedo e amargo, mas vai, essa é uma realidade essa é uma realidade por isso que é muito importante comprar um café arábica 100% e que tenha uma procedência boa mas já que você está falando de comprar um café de boa procedência o Júnior tem café na cidade de Foz do Iguaçu, outros países e mercado, onde tem para que as pessoas possam ter acesso a um café de qualidade? olha, o nosso café, o Dona Irani, tem aqui na boutique de café em Foz em São Paulo, na fazenda, ali na região de Bauru e Marília, você encontra nas nossas lojas tá certo? e tem o nosso e-commerce, que é café Dona Irani a pessoa entra lá e compra pela internet, chega pelo correio, enfim e nós aqui em Foz do Iguaçu, a gente distribui esse café nos restaurantes, nos hotéis, em vários vários, várias cafeterias e tal, que ele é muito bem aceito agora, como a gente exporta, aí exporta o grão verde, nós temos café em Assunção, temos café em Montevidéu temos cafés na Itália, temos café na Dinamarca, temos cafés em vários lugares do mundo orgulho, produzido pela gente, mas aí vendendo café verde, que é o green coffee que a gente exporta eu acho que nós vamos começar a fazer o café então, eu primeiro vou te fazer uma pergunta, eu vou pegar aqui, porque eu não sei se vai conseguir pegar aqui eu tenho a minha xícara e nós temos um copo onde vai água por que a água no copo? então, a nossa água tem que ser uma água com gás, tá? tem que ser com gás? com gás, preferencialmente com gás, né? por que com gás? porque o gás tem oxigênio e o oxigênio e a água junto, na nossa língua, vai abrir as papilas custativas que nós temos o que são as papilas? daí você vai sentir mesmo o que são as papilas? é onde você sente o azedo, o amargo, o doce então, eu não sei se você, onde, como está o estado da sua boca, se você comeu uma coxinha se você tomou um chiclete, então a gente toma uma água para que isso libere porque eu vou te oferecer um produto nobre e eu quero que você aprecie, porque o café a gente toma com os amigos, né? e que a gente aprecie esse café, né? a gente toma, é uma coisa prazerosa, a gente combina uma reunião com os amigos numa cafeteria como é que dizem? um bom café, bons negócios bons negócios, exatamente então, por isso que a gente pega o café com água, com gás e se toma antes do café e o bule? não é um bule? é uma chaleira uma chaleira elétrica, tá? e aqui nós vamos começar o processo de fazer um café coado, que nem você faz na sua casa ok esse é um produto de venda da loja, as pessoas vêm aqui agora na minha casa não é, porque o que você tem aqui na minha casa, ok nós vamos fazer um café fermentado, tá? e o que é um café fermentado? é um café que a gente desenvolveu na fazenda, que fica alguns dias, 15, 18 dias junto com um chá de jabuticaba fermentando dentro de um tambor e não café, café, proposta é tomar café, não é um café aromatizado, onde eu vou sentir o gosto da jabuticaba mas eu vou fazer um café com gosto de café, tá certo? com gosto de café e na jabuticaba vai ter um frutado da jabuticaba, tá? então, vamos lá, nossa receita é 30 gramas de café nós torramos aqui na loja, nós temos um torrador na loja o grão veio da fazenda pra cá, então ele foi torrado a 180 graus então nós vamos pôr aqui 30 gramas de café isso dá umas duas colheres bem cheias é, duas bem cheias ou três rasas, né? tá nós temos aqui um filtro de inox, temos um decanter de café e temos uma balança a água aqui está a 95 graus então nós vamos, a primeira coisa que tem que ser feita no café é hidratar esse café pra quê? porque ele abra os poros e libera todo esse aroma e todo esse açúcar, tá? depois você vai colocando aqui no meio essa água, tá certo? e vai subindo em forma circular porque o café tem que ficar imerso na água e eu tô pesando a água aqui pra que a gente faça sempre ele pesa tudo, gente, é tudo e aqui foi 300 gramas de água, que é 300 ml de água em 30 gramas e vai coar e aqui nós temos a mesma proporção no sifão, que é muito interessante que é um café que a água vai esquentar, vai subir, vai empurrar esse grão de café vai misturar e aí quando eu tirar o calor, ela vai filtrar igual o inox tem o inox aqui, vai filtrar que é bem legal, que as pessoas adoram vir aqui pra ver esse processo que a gente quer, é café no sifão, né? gente, que processo maravilhoso a água, tudo que é quente, o balão, né? você põe o fogo, o ar esquenta, o balão sobe a água também, né? ela vai subir por esse caninho e vai empurrar esse café e aí eu vou apagar o fogo, ele vai descer agora, aonde que eu vou encontrar esse escoador, hein, Júnior? aqui na loja tem, né? na loja tem, mas na internet você acha escoador de inox, né? é mesmo? sim, acha, tá, um cafezinho coado, bem desenhado tá vendo? e o pó, tudo em volta, totalmente em volta é, ó, totalmente em volta do coador não tem uma parte do coador que está limpa isso que eu achei impressionante quando ele fez o café pra gente e aqui, ó, tava cheio de água, tá vendo? a água já tá toda aqui já subiu por conta da temperatura tá vendo, ó eu já tava com o pó de café aqui dentro tá certo? vou colocar a tampinha dele aqui e vou desligar a água vai esfriar e vai começar a filtrar esse café então vamos tomar o café aqui também, ó ai que lindo tá vendo? gente, olha que lindo que é o café no sifão, né? que, por isso que nós temos aqui duas xícaras vamos fazer uma degustação de café coado no filtro o mesmo café e o café coado no sifão os dois com filtro de inox mas feito de processos diferentes duas formas diferentes de fazer o café exatamente de você passar o seu café perfeito ai que bacana, gente sim já pensou os seus amigos na sua casa na casa o pessoal adora eu cheguei aqui eles estavam fazendo toda uma demonstração do café para um empresário lá de São Paulo e... os amantes do café vem pra cá pesquisam, né? Foz do Iguaçu é uma cidade maravilhosa turística, né? verdade vem pra cá e se impressionam com a qualidade que a gente tem dos cafés e do tipo da forma que a gente fala do café, né? a gente fala com paixão porque a gente gosta de café e a ideia de receber os amigos aqui é isso, né? o cafezeiro o bebedor de café o coffee lover que eles chamam bate aqui e a gente tem assunto em comum porque a gente planta o café a gente é uma cafeteria que planta colhe vende traz o produtor pra dentro de você e entende de café temos os melhores máquinas de café temos os melhores processos é que a gente faz esse tipo de coisa certo? você comprou uma máquina poderosa com café compramos agora uma Lamarzo que é uma italiana feita à mão muito bonita para pra pensar eu vou tomar a bolinha primeiro d'água e vamos ao café esse aqui é feito no filtro esse de nox é um café gostoso é divino mesmo é muito gostoso e esse aqui é o café feito no sifão aí você tem que escolher qual o melhor método que você gosta os dois são maravilhosos às vezes eu brigo assim muitas coisas na vida a gente já está meio amarguinha de tomar um café amargo ninguém merece agora esse dá esse café dá é um café doce natural sem adoçar porque se você adoçar você estraga o café é igual o suco natural se você adoçar o suco natural você estraga o suco exatamente sendo doce a fruta sendo doce um bom café não precisa de açúcar é bom demais e você você ficou pensando assim porque eu pensei isso também quando o Júnior está fazendo o café passando o café dá a impressão que vai ficar um café fraco bem pelo contrário fica um café maravilhoso fica fortinho mas a coloração é diferente não vamos confundir azedo e amargo com força do café é o nosso café é um café que eu já faço só com 30 gramas porque o brasileiro gosta de um café mais intenso tá mas ele não é azedo é amargo então ele é um café que tem corpo que você bebe e ele é forte porém não tem azedo e não tem amargo você tem um local aqui simplesmente maravilhoso pra pra isso é aqui nós onde nós estamos nós estamos na área de realmente degustações a gente degusta muitos grupos vem muitos japoneses coreanos alemães que estão em outros hotéis ou estão aqui no nosso hotel você sabe que o estrangeiro ele adora um café e nunca viu um pé de café e quando ele chega aqui na loja e tem os pés de café aqui no centro tem café plantado nós mostramos a flor do café o fruto do café ele põe um fruto na boca então ele vê então ele se distrai ele acha impressionante uma coisa lembra que o café é a segunda bebida que você toma no mundo só perde pra água tá e aí ele ter essa opção de conhecer um pé de café e eles né 50 anos 60 anos eles ficam deslumbrados e aí a gente traz eles pra cá e faz o que nós estamos fazendo coamos os cafés na frente e tal e eles não tem o que o Brasil tem essa facilidade de ter o café e ficam encantados então essa parte aqui a gente usa muito para degustação e muita gente finaliza as reuniões com uma degustação de café a gente fazendo esse tipo de demonstração aqui no nosso restaurante que é a Locanda né que a gente tem dentro do hotel ele é um espaço para eventos então tem o chefe que cozinha ao vivo então tem muitas pessoas que ou um almoço ou um jantar ou um café da tarde dá a palestra e finaliza com um café da tarde um almoço enfim o que escolher e tal o que combina né e o evento sempre é um sucesso porque é um espaço muito bonito espaço tranquilo aqui no centro de Foz tem estacionamento e tal então a gente tem finalizado um lugar assim mais privativo sim né e que cabe aqui até 200 pessoas então é bem legal o hotel vamos falar do hotel e para essas pessoas maravilhosas que estão aí acompanhando e que são turistas olha o nosso hotel a gente já tem a nossa bandeira aqui há 12 anos está no centro de Foz é um prédio bem bonito é um ícone aqui da cidade é da bandeira Windham é um hotel família ele tem uma micro cozinha então você tem um micro-ondas então geralmente acomoda muito bem um casal e duas crianças mas tem os apartamentos luxo que é só para uma pessoa quem vem trabalhar e nós temos três públicos distintos com três épocas do ano distintos férias que vem família certo agora nesse período de baixo aqui vem os estrangeiros e vem o pessoal que vem trabalhar fazer negócio no Paraguai na Argentina o comércio local tal tal a gente tem um custo-benefício muito bacana é um hotel elegante com um bom café da manhã uma diária com preço justo então é bem bacana você que vem às vezes para a Fala do Iguaçu tem os parentes tem alguns amigos convite para vir para a boutique café e degustar o verdadeiro café um café delicioso um café aromático eu falo que ele chega assim ser perfumado de gostoso e tom natural e é perfumado porque esse cheiro de café eu falo mesmo porque tem várias qualidades o teu café tem com jabuticaba você tem frutas junto com o café a fermentação vem daquele café do jacu que o pássaro come fermenta no estômago e hoje é um dos cafés mais caros no país o pássaro o jacu é um pássaro na África tem o elefante tem várias formas de fermentação a gente na fazenda com o meu conhecimento e aprendendo no Brasil viajando a gente descobriu que você consegue fermentar nos tambores de 200 litros aqueles de azeitona sabe então a gente pega o melhor café que é o cereja que já tem os 27% de açúcar e coloca alguma coisa que possa fermentar que é diferente do café no caso a jabuticaba no caso a cachaça nós estamos aqui em divisa com a Argentina a gente comprou uns vinhos malbec e pusemos com o vinho malbec que é uva fermentada né e essa fermentação toda tá transfere para o café qual que é o processo assim resumindo fácil é transferir o açúcar da fruta da jabuticaba o açúcar da cachaça que vem da cana cana é açúcar o açúcar e o tanino do vinho para dentro do café naturalmente então esse café foi um fermentado na jabuticaba é gosto de café a nossa proposta é tomar café e não é um café que nem um brinco aromatizado com um gosto de jabuticaba porque se eu quisesse fazer um chá de jabuticaba e coava o café a ideia não é essa a ideia é te servir um café diferente de tudo que você já tomou com gosto de café porém com uma doçura nesse caso jabuticaba de fruta no caso do fermentado na cachaça é do caramelo certo é da é da é aquele açúcar de mascavo de garapa né o malbec o tanino o açúcar explode na boca depois o tanino tira sabe então cada um tem a sua característica a gente tem um fermentado no capim limão que ele tem um açúcar cítrico né é bem legal então mas sempre a proposta é tomar café vamos falar do palmito é o palmito o projeto o projeto da fazenda é um projeto de sustentabilidade sim tá o palmito é uma planta que vem lá do amazonas e quem consome muito é a cidade de são paulo é uma planta nobre diferente do café o café está dentro da casa de qualquer brasileiro sim o palmito já é uma coisa mais cara mais selecionada né que não é tão fácil assim você adquirir então nós resolvemos plantar palmito em são paulo que foi uma briga né adaptar esta planta ao clima de são paulo uma planta extremamente tropical e deu certo deu certo a fazenda tem as encostas úmidas encostas geralmente você não tem muito o que plantar e nós fechamos todo o processo na parte alta da fazenda vem o café em linha reta na encosta vem o palmito e nas baixadas a parte mais baixa da fazenda vem 1500 cabeça de vaca que a gente produz bezerros na fazenda é desmama a gente vende desmama tudo isso num projeto onde existe um confinamento onde usa o resíduo do palmito o resíduo do café para a alimentação desses animais e o resíduo desses animais que é o esterco vira biogás e vira adubo orgânico que volta para o café então a gente faz todo um processo de verticalização onde um esterco num pé de café deixa ele mais doce você muda a estrutura do solo um solo arenoso fica um solo com matéria orgânica que produz frutas muito mais doces que qualquer outro lugar essa que é a estratégia agronômica e projeto de 22 anos não é uma coisa que se faz de um dia são 22 anos terminando um projeto desse que hoje está terminado mas faz coisa de 3, 4 anos só mas foram quase 20 anos todo ano definindo o que nós vamos fazer de que forma nós vamos fazer outra também situação que eu me deparei aqui são geleias essa fazenda é uma fazenda histórica lá na minha cidade é nossa 22 anos mas ela tem uma história desde 1900 e ela tem muitos pés de jabuticaba de 50 anos 60 aquelas pés tem um túnel de jabuticaba que é a coisa mais linda que tem e a jabuticaba dá com muita toda a florida quem conhece um pé de jabuticaba e estraga como a gente tem agroindústria já tem os tanques já tem tudo a gente colhe essa jabuticaba e faz uma geleia muito gostosa mesma coisa os pés de manga toda fazenda em São Paulo tem muito pé de manga e manga dá bastante mesma coisa faz uma geleia de manga que é uma delícia então a geleia surgiu do reaproveitamento do que se perde na fazenda e o mel também o mel a gente tem os apiários que quando chega a hora primavera é a estação das flores o pé de café é igual ele dá flor na primavera vai dar flor agora vai dar flor em novembro vai dar flor em dezembro e a gente coloca essas abelhas em volta deles para além de polinizar porque cada flor vai dar um grão de café para quem não sabe vai melhorar essa eficiência e vai pegar esse neve as pessoas me perguntam mel da flor do café tem gosto de café falo não não porque quem conhece a flor do café sabe que ela é extremamente cheirosa mas cheira jasmin e é uma flor muito parecida com jasmin ela para gerar cheiro então é um mel muito frutado muito bonito mas é não tem gosto de café júnior o que você gostaria de deixar para o pessoal que está acompanhando a gente neste momento paciência de ter tomado um café com a gente e passado vontade do lado de lá porque aqui nós matamos a vontade isso eu tenho certeza que sim e lá o pessoal passou e vem tomar um café com a gente aqui que é sempre um prazer a gente bater um papo sobre o café e tomar um cafezinho que é feito para isso para ter prazer de tomar um café júnior de minha parte muito obrigada pelo teu carinho pela sua atenção por você ter aceito a falar comigo e dar essa aula de café e falar dos produtos que vem da fazenda quando eu brinquei com ele que ele é o rei do café é gostoso porque dá até para falar sim que ele é o rei do café porque além de um plantador de café ele te dá uma aula sobre o assunto ele é um entendedor entendedor de café e de outros produtos também da fazenda então tudo vem de qualidade e com sabedoria muito obrigada que Jesus te abençoe grandemente e sucesso sempre obrigado obrigado vocês estarem aqui conosco eu que agradeço eu vou ficando por aqui com o programa da Tamires deixando meu beijo meu abraço muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês tchau